Presidente, o senhor já criou vários projetos para os autistas na casa e hoje tem a votação de mais um projeto. Qual que é a pauta dessa vez? Já passou em primeira votação um projeto importante que autoriza o Poder Executivo a fazer convênio com entidades, com faculdades, com profissionais já formados, não acadêmicos, para fazer o atendimento no CETEA, para que possa ajudar nas questões de saúde, do atendimento de todos os alunos da nossa segunda escola para o autista do Brasil.